O objeto reflexivo em forma oval sobre a cidade alemã, rua silenciosa horizontalmente. Às 12h50 notei um objeto metálico em forma oval acendendo diagonalmente no ar. Embora eu tenha pensado que poderia ser um balão à primeira vista, sua trajetória de voo me pareceu extremamente estranha. O objeto estava voando exatamente na mesma velocidade. Nenhum som, nenhuma propulsão visível, não havia vento. Percebi que ele voava extremamente estável, ao contrário de um balão que oscila no ar. Quando o objeto voa atrás das árvores, corri para o décimo andar do nosso prédio, para tirar fotos e fazer vídeos. Infelizmente a forma oval não é visível nas fotos. No entanto, o objeto estava refletindo o som, de modo que sua trajetória de voo é visível no vídeo. As fotos e o vídeo são feitos em um iPhone X, modelo 2020. Depois que o objeto voou para fora do meu campo de visão, corri de volta para o outro lado do prédio. Encontrei alguns binóculos e esperei que o objeto aparecesse do outro lado. No entanto, nunca apareceu e não consegui encontrá-lo no céu. Há um pequeno aeroporto próximo que também tenho um dirigido, mas fica a leste da minha varanda. Então o objeto definitivamente não veio de lá. Posso excluir 100% um avião, mas não um balão. No entanto, tenho 90% de certeza de que não era um balão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Isso é uma loucura. Eu juro que eles estavam voando por aí por 8 minutos, lado a lado. Yeah, eu juro que eles estavam voando por trás. Yo! 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 Oh! OVNI em movimento rápido foi avistado sobre o México em 3 de junho de 2021. O OVNI emerge da montanha e acelera para longe. O OVNI é o OVNI em movimento do grupo de núcleo cozinheiro, o núcleo cozinheiro doоды de A CIDADE NO BRASIL 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 Avistei e filmei este objeto sobrevoando o meu bairro hoje à tarde. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto